A gente está vivendo um momento muito duro, muito triste, talvez venha a ser o pior da nossa história do ponto de vista de desastre climático. A gente está vivendo um momento de desastre climático. A gente está vivendo um momento de desastre. A gente está vivendo um momento de desastre. A gente está vivendo um momento de desastre climático. A gente está vivendo um momento de desastre climático. A gente está vivendo um momento de desastre climático. A gente está vivendo um momento de desastre climático. A gente está vivendo um momento de desastre climático. A gente está vivendo um momento de desastre climático. A gente está vivendo um momento de desastre climático. A gente está vivendo um momento de desastre climático. A gente está vivendo um momento de desastre climático. A gente está vivendo um momento de desastre climático. A gente está vivendo um momento de desastre climático. A gente está vivendo um momento de desastre climático. ao ano 19 me dissomlar, um momento de desastre climático. A gente está vivendo um momento de desastre climático. E o meu sentido é habituándose uma v ninja na minha rota. A gente está vivendo um momento de desastre climático. Tem novos produtos sobre o mercado, por exemplo, temos um helicóptero que se chama H-145, que é um helicóptero da nova geração, que foi qualificado. Ano passado, já entregamos três helicópteros para o Brasil, um helicóptero de turbina, que vai dar muito sucesso no Brasil, que tem já muito sucesso. Hoje, por exemplo, no da ferro do Alain, temos um pouco a possível a versão militar, temos um helicóptero da réexposição, que é um muito sucesso com vários clientes, mais vários contribuintes, do Brasil, mas também estrangeiros. Trabalhamos também sobre a futura modernização com as Forças Armadas. Trabalhamos também com a possibilidade de exportação da nossa conhecimento, para fazer upgrade de helicópteros em outros países, na América Latina, mas também em outros continentes, para dar mais visibilidade para a nossa helicóptero. E também, ponto extremamente positivo, de manter nossa capacidade industrial, manter nosso conhecimento, que foi adquirido com muita dificuldade, depois, muito ano, faz três anos que a gente trabalha com esse desenvolvimento de capacidade industrial e de conhecimento de engenharia. E, por isso, essa possibilidade de abrir um pouco o mercado, vai dar possibilidade de manter e desenvolver de novo, nova capacidade, que poderíamos oferecer para nosso país, para o Brasil no futuro. Bom, o mensagem global, por fim, eu vou dizer que depois de muito ano de extremamente dificuldade, eu vou dizer que o ano de 19 é um ano maravilhoso, mas é um ano que dá mais potencial, mais objetividade para uma abertura do mercado de maneira positiva. Vamos continuar a trabalhar junto, com a minha equipe, com a nossa cliente, para promover nosso produto, e fica no Brasil, para promover como sempre a população e o povo brasileiro.